E aí seus figuras, no vídeo de hoje eu vou trazer o review da Audient Evo 4, uma das interfaces mais pedidas no canal depois da SSL2 E essa é uma interface cheia de tecnologia, com design diferente, que intriga muita gente Se você está procurando por uma interface de menos de mil reais, talvez essa seja a interface certa para você Mas fique até o final porque eu vou dizer tudo o que eu achei dessa interface, o que eu gostei, o que eu não gostei Para quem quer essa interface e como sempre eu gosto de começar o vídeo mostrando uma pequena produção que eu fiz com a interface Porque eu acho que a única forma de eu realmente saber se essa interface vai ser boa ou não é usando ela no dia a dia em um projeto real E depois a gente entra mais a fundo nos detalhes de cada um dos canais que eu gravei, do som da interface Então eu usei essa interface para produzir essa música Que é uma versão Coverdye in the end do Linkin Park, uma versão mais acústica E eu posso te dizer que foi um grande prazer ter usado essa interface Tirando umas pequenas coisinhas que eu vou mostrar durante o vídeo E se você não conhece, meu nome é Cris e sou criador do site Cursos Cursos.com.br do ensino de alas com gravar, editar, mixar, nacionalizar, dar uma passada no meu site para você aprender produção musical Se você não quiser investir, não tem problema, vou deixar o link do meu minicurso gratuito aqui embaixo E eu tenho feito bastante review ultimamente, tenho pintado bastante equipamento legal no Brasil E as empresas estão me mandando para eu fazer os reviews Você sabe que eu sempre faço os reviews imparciais, independente da empresa mandar o equipamento ou não E eu também vou falar hoje da EVO 8 Que seria a versão de 4 canais da EVO 4 Se inscreve no canal, clicando sempre para receber as notificações E deixa aí no comentário se você quer ver essa batalha entre a EVO e a SSL E posso até jogar aí também a Focusrite Scarlett Se você quiser ver essa comparação É importante que você deixe no comentário para eu saber que você quer ver E depois de fazer muito review, estou começando a ficar cansado, galera Estou trabalhando demais, está chegando o verão aqui Então, muito provavelmente, eu vou ter que dar um tempo para aproveitar o verão aqui no canal Aqui é curto, são 3 meses de verão, 9 meses de inverno praticamente E é muito frio aqui onde eu moro E a EVO 4 é uma interface de 2 canais, 2 press amplificadores Sendo que você pode também conectar diretamente o seu instrumento Ou aqui atrás você tem 2 canais combos, que podem ser linha ou microfone A principal diferença dessa interface é o design Uma interface muito bonita, na minha opinião E eles não fizeram esse design simplesmente para ser bonito Eles fizeram porque eles desenvolveram uma interface que tem um único knob Isso é bom porque você consegue baratear o custo Tendo menos potenciômetros, menos componentes eletrônicos E rodando muita coisa via software E eu já tive experiência com outras interfaces como a UAD Arrow Que também tem um grande knob Na minha opinião, você tem benefícios e coisas que você perde quando você tem isso E eu vou explicar exatamente como ela funciona Para você entender um pouco melhor, você tem um knob que controla o nível de entrada De todos os canais, então tem que selecionar qual canal eu estou ajustando o nível de entrada Ou se eu quiser ajustar o volume da interface, eu tenho que clicar aqui no volume E ajustar por aqui, inclusive a monitoração de entrada Se eu quiser selecionar o quanto eu quero do som processado e do som original Quando eu quero do som do computador, ou seja, o som processado e o som da entrada Então ele copia a entrada aqui na saída do fone ou na saída das caixas É um recurso muito importante para você que quer gravar sem latência nenhuma Principalmente quando o projeto já está pesado Por exemplo, nesse projeto aqui, eu já estava com ele bem pesado Um monte de coisa no Master Que deixa a sessão pesada aí Você tem que aumentar o buffer no máximo Para conseguir colocar mais plugin e continuar rodando Mas daí você decidiu gravar um instrumento E aí esse instrumento vai ter latência, com certeza, o que você pode fazer é isso Eu vou até mostrar ao mesmo tempo o painel de controle deles via software Que é muito interessante porque ele replica tudo o que você está fazendo na interface Então clicando aqui na monitoração de entrada eu consigo ver do lado direito o computadorzinho Do lado esquerdo o microfone Que vai mostrar que eu estou escutando mais o meu microfone Ou só o meu microfone de entrada Ou qualquer coisa que estiver plugada no canal 1 ou no canal 2 Ou vou escutar mais o que está saindo do meu computador Então eu poderia deixar no meio, escutar a minha voz, desligar em direção por software do canal Que eu estou gravando e aí eu vou conseguir gravar sem latência A única coisa é que quando você faz isso você não consegue usar um simulador de guitarra, por exemplo Mas se for uma voz, está tranquilo E até melhor, eu hoje em dia prefiro gravar voz com um som mais seco mesmo Para eu conseguir perceber bem como é que está a minha interpretação, afinação Mas por muito tempo eu gostei de gravar voz com reverb, com compressão Isso vai de cada pessoa, cada pessoa tem uma preferência Então falando mais sobre a Evo4, você tem esse knob central Que por um lado é bom, porque economiza Então eles podem gastar dinheiro em outras coisas que importam Como qualidade de conversor, qualidade de pré E o que eu posso já adiantar é que é realmente muito bom Mas eu não gosto em geral de um knob Por que? Um knob, quando você está no desespero Você tem uma microfonia, você quer aumentar, você quer abaixar alguma coisa rápida Você tem que pensar, você tem que apertar Às vezes você está aqui, você vai mexendo o volume E sem querer, sei lá, você mexe na entrada Porque o último botão que você apertou foi a entrada Então se eu mexer aqui, de repente Eu quero abaixar o volume e abaixo aqui, ó Abaixei o nível do pré Então quando você abaixa o volume de uma coisa Você tem que ter certeza que você selecionou o que você quer Então voltando aqui para a monitoração do computador Isso demora um pouquinho para você acostumar Eu demorei para acostumar na minha Arrow E era uma das coisas que eu não gostava na Arrow Eu gosto de ter todos os botões físicos É uma coisa que vai me impedir de usar essa interface? Não Mas é uma coisa que eu gostaria na minha interface principal Que eu vou usar todo dia profissionalmente? Não Eu gosto, mais uma vez, de ter os nobes todos separados Agora, como uma interface portátil que eu vou levar para lá e para cá Eu com certeza não vejo um problema E também depende de quanto você vai usar essa interface Uma vez que você acostumou Você também tem o controle digital Que eu gosto bastante Porque ele replica tudo o que tem lá Ele tem mais ou menos o mesmo layout, o mesmo desenho Então você acostuma meio que usar o controle por aqui Que não é toda interface que tem o controle digital E também é uma outra vantagem Então você tem uma desvantagem, mas você tem uma outra vantagem Então vai depender muito da sua preferência Realmente gostei bastante desse controle Outra coisa é que ela tem um design bonito Mas na minha opinião Esse desenho de retângulo não funciona Porque, veja bem Quando eu aperto os botões aqui Eu não vou apertar que senão vai desligar o Phantom Power Ela fica balangando quando eu vou mexer no volume Não gosto disso Isso é uma coisa que eu pessoalmente me irrita um pouco Quando a interface fica balangando para lá e para cá Principalmente quando os cabos estão aqui Porque estão fazendo mais peso para esse lado Não achei um design muito inteligente Porque design para mim é uma mistura de função e forma Se ele tem uma forma bonita e uma função legal Você tem um design legal No final ela é só bonita E eles pecaram aí no design nesse sentido Eu mudaria esse botão para cá Colocaria todos esses botões para cá Porque veja, ó Fazendo pressão aqui Ela se mexe Se eu fizesse pressão aqui, ó Ela não se mexe tanto Entendeu? Então poderia ser diferente Podia ser um pouco melhor Aqui embaixo você precisa fazer um pouco mais de força Então eu colocaria todos esses botões aqui Então fica aí a sugestão para a audiência Na próxima versão E talvez, né Esse knob aqui não tem como Nesse tamanho de case aqui não tem como Se fosse de repente um slide Que fosse daqui para cá Talvez funcionasse E se você diminuir seu knob Já é um único knob, né E daí ele fica minúsculo Eu gosto de ter um knob grande Acho que faz uma grande diferença Na hora de você ajustar Um controle importante Quanto o controle de monitoração E você tem também a saída de fone na frente O que é muito bom Eu detesto interfaces que tem a saída de fone atrás Interfaces maravilhosas como a SSL2 Tem o fone atrás É lógico Eu não vou deixar de usar ela Mas eu sempre prefiro Tanto a saída de fone Quanto a entrada do instrumento na frente Porque os cabos ficam saindo pela mesa Que para você Faz muito mais sentido do que os cabos atrás Agora, tirando isso em termos de design Realmente é uma interface muito bonita E por último a gente tem o meter Que representa várias coisas, né Esses meters, eles representam O nível que está quando você clica E o nível que está entrando no momento, né Então seria o quanto eu ajustei De pré-amplificador aqui, certo E o que está entrando Como não tem nada no canal 2 Não está entrando nada Você não está vendo ele se mexer E aí, quando eu clico aqui Ele mostra que o nível está aqui em cima E o quanto ele está se mexendo Ela também tem um recurso muito legal Chamado Smart Game Que seria um ajuste automático De nível de entrada Você, como um produtor musical Se você começar a gravar mais Você deveria saber ajustar o nível de entrada Mas você que está começando Talvez goste da ideia De ter alguma coisa que ajuste o nível para você Não é muito difícil ajustar o nível Mas se você não tem muita experiência E pelo fato de você não ter A amostra de decibéis E não ter também as cores Para você saber quando está clipando Talvez isso seja realmente Uma função importante nessa interface Apesar de você conseguir ver o vermelho Quando você está vendo O aplicativo de controle da EVO 4 Então, para você usar o Smart Game Você tem que clicar no microfonezinho aqui Escolher o canal que você quer Vou escolher o canal 1 E aí, agora eu apertar de novo E aí, enquanto ele estiver piscando aqui Quer dizer que ele está ajustando Então você tem que cantar Tocar o seu instrumento Ou falar No nível que você falaria No volume que você falaria Com as variações de dinâmica Falando baixinho Falando mais alto E aí, ele vai ajustar automaticamente Para você O nível de entrada Depois de alguns segundos Ele vai começar a piscar verde Dizendo que ele ajustou o nível de entrada Se eu clicar aqui no 1 Ele vai mostrar onde está Que é bem perto de onde estava antes Onde eu tinha ajustado manualmente Então, realmente O Smart Game funciona muito bem A ideia é que você tenha A média dos picos aqui Que é mais ou menos menos 12 Você pode ter picos aqui Mais 8 E você ainda tem o Headroom Quando a gente fala de Headroom Essa é uma interface Que tem uma ótima resposta dinâmica Um ótimo Headroom Inclusive, até um pouco maior Do que a da SSL2 Que é uma interface Que tem um ótimo Headroom Mas ao mesmo tempo O nível de ruído dela É um pouquinho maior Do que a da SSL2 Então, tem coisas boas Tem coisas ruins E não que seja Uma interface barulhenta Longe disso Mas existem interfaces Com menor nível de ruído Agora, falando de som De nível de ruído Quando eu testei O nível de entrada Eu realmente achei Um dos pré-amplificadores De instrumentos Mais naturais Não soa tanto Quanto aqueles pré-amplificadores De instrumentos da EVO 4 Uma outra coisa Que provavelmente É uma das coisas Que eu menos gosto Nessa interface É o fato de Você não ter um controle Individual de fone E monitoração das caixas Quando você coloca O fone Ele corta o som das caixas O que é natural Se você estiver Monitorando alguma coisa Você quer que corte O som das caixas Mas eu prefiro fazer isso manualmente Eu mesmo baixar o som das caixas Porque eu não gosto De ficar tirando Principalmente essa interface Que não tem uma estrutura Muito grande Você tem que segurar nela Usar duas mãos Ficar colocando Tirando o cabo toda hora Quando você está saindo do fone Para os monitores Para mim Não é uma coisa muito legal Se você é um iniciante Vai te ajudar A evitar a microfonia Mas se você é um cara Já mais avançado Você sabe o que você está fazendo Então Mais uma vez O que me mostra Que essa é uma interface Feita para o iniciante Ou feita para o músico Que vai estar Indo para lá e para cá Com a interface na mochila Um amigo meu Compositor Thiago Espada Me perguntou Sobre essa interface Ele queria exatamente para isso Para ter uma interface backup Para ir para lá e para cá Quando ele estivesse No sítio Ou em outro lugar E precisasse Atender um cliente E mandar uma versão nova De uma composição Ele tivesse uma interface De qualidade Uma interface sólida Que ele pudesse trabalhar Mas se fosse pequena Fosse fácil de usar Com certeza Essa interface Seria perfeita para ele Inclusive ele acaba dizendo Que comprou e gostou muito Ela não tem só isso Esses recursos que eu falei Ela é cheia de recursos Um deles que É um ótimo recurso Que não tem em outras interfaces E eu adoro Principalmente porque Eu trabalho com esse tipo De criação de conteúdo É o loopback O loopback vai pegar O que você tem Na saída Ou seja A sua DAW Ou YouTube Ou qualquer coisa Que você estiver tocando No seu computador E vai jogar na entrada Nesse caso ele cria um par De novas entradas Como se tivesse uma 3 e 4 E aí você pode gravar No OBS Ou algum outro programa Realmente acho Uma função muito legal Inclusive Você tem bastante controle Você pode escolher Exatamente o que você quer No loopback E aqui eu estou escolhendo Só a monitoração Eu poderia misturar E colocar A minha voz também No loopback Já fazendo uma mix Já imprimindo uma mix Final Para essa gravação Que eu estou fazendo aqui Eu como uso um outro programa Que tem tudo separadinho Eu consigo roubar O som Do Studio One E ter também O output E gravar individualmente O canal 1 Para mim Não vai ser decisivo Porque eu já comprei Um outro programa Que faz só isso Mas com certeza Antes de ter esse programa Uma interface com loopback Faz toda a diferença Para o criador de conteúdo Te dá muito mais opções De você fazer streams Live Copiando A sua saída na entrada E mixando a sua voz Da forma como você quer Falando sobre o som Da interface Eu vou colocar o fone agora E a gente vai escutar Alguns canais Você pode ver que o som dela Só que o microfone Com o condensador É um som completo Que não falta Graves, médios, agudos E com certeza Eu consegui processar bastante Tanto com o meu plugin Magic Focus Que você já viu Que trouxe Uma outra cara para o som Quanto com outros plugins De distorção Compressão Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês O som de linha Da guitarra Com bastante corpo Vamos ver o som de linha Do baixo E o baixo está com bastante ruído E é lógico que a interface Vai captar isso Mas bem presente Com certeza Como a interface Tem um pouco mais de ruído Do que outras interfaces Mais limpas Quando você processa Tudo isso Vem mais à tona Mas de novo Não é o fim do mundo Esse baixo Ele está Com algum problema De aterramento de elétrica E é normal Que você tenha muito mais ruído Então violão sem nada Dois violões Violão com efeito Processamento branco Todo o resto É instrumento virtual Plugin Loop No geral Estou realmente satisfeito Com a qualidade O amplificador de fone Tem realmente Um timbre bem legal Achei Tem um volume decente Não é dos amplificadores De fones mais altos Eu prefiro Ter um pouco mais de volume Principalmente Quando você está Monitorando Com a entrada Quando você faz isso aqui Eu prefiro Ter um pouco mais de volume Porque você acaba Perdendo mais volume Da dólar E você aumenta Todo mundo Bastante Gostaria que tivesse Um pouquinho mais de volume Mas nada que fosse Me impedir De usar a interface Longe disso Por menos de mil reais Por novecentos e vinte reais Eu acho que é uma Ótima oportunidade Para quem quer uma interface De qualidade Com ótimos conversores Com bastante tecnologia Com bastante recurso Tirando essas pequenas coisas Que eu falei O corte Você ter só um botão Para controlar tudo O design Que poderia ser um pouco melhor Uma interface sólida De alta qualidade Que vai te dar Capacidade de fazer Produções profissionais Você viu aí Essa produção que eu fiz aí Em um dia Tem um som profissional Me deu o conforto Que eu precisava Falando da Evo 8 Que seria a versão De quatro canais Da Evo 4 Você encontra ela Por mais ou menos R$ 1.600 E no final R$ 1.600 R$ 4 canais É uma ótima oportunidade Principalmente Por ter Qualidade de pré Qualidade de conversor Ter tanto recurso R$ 1.600 Eu não sei se hoje Tem uma interface no Brasil Mais custo-benefício Em termos de recursos Existem interfaces melhores Com mais recursos Por mais dinheiro E a Evo 8 Com certeza Estão na batalha aí Se você quiser ver A batalha completa Ou se você quiser comprar A Evo 4 e a Evo 8 Eu vou deixar o link Aqui embaixo E também vou deixar Um cupom de desconto Vai funcionar Nas duas Também não sei Por quanto tempo vai valer E mais uma vez Eu quero agradecer A Eletro Legal Por ter enviado a Evo 4 Para a gente poder fazer Esse review para vocês Vocês estavam pedindo bastante Uma interface Que faz jus ao preço Faz jus ao nome Ao diente Que é uma empresa Que tem qualidade É uma empresa Que já está no mercado Há um bom tempo Mas uma marca De qualidade Que vocês têm acesso Aí no Brasil Felizmente hoje em dia Você não precisa mais Só comprar Bering, NM Audio E Foxrite Nada contra essas marcas Na verdade Você sabe as minhas opiniões Sobre Bering, NM Audio Foxrite também É uma empresa legal Que tem bastante coisa legal Mas você não precisa Ficar preso Só nessas interfaces Que você sempre encontrou No Brasil Hoje você tem marcas Diferenciadas Com uma tradição maior Do que NM Audio De Behringer A Evo 4 Faz jus ao nome Beleza Espero que você tenha curtido Se você curtiu Se inscreve no canal Clica no sininho Para receber as notificações Também se liga aí No plugin Magic Pocus Que é o plugin mais fácil Para você mixar a voz De forma rápida E intuitiva Também vou deixar o link Do meu midi pack Que é um produto Que você vai usar Para poder compor As suas músicas Criar produções harmônicas De forma fácil E intuitiva Para você fazer beats Para você fazer composições Sem precisar dominar Muita teoria Também vou deixar aqui O link do meu curso De teclado Para produtores musicais Aprenda a fazer hits No teclado Para a produção musical Aprenda a compor E produzir Com o seu computador Usando as melhores Ferramentas Que você tem aí Baseado nos hits Dos últimos 50 anos Você vai aprender A analisar E criar os seus próprios hits Beleza? E por último O meu curso Masterclass Que é o curso mais completo Do Brasil Já está aí Formando quase 3 mil alunos A gente já está Com quase 10 mil alunos Contando todos os meus cursos Quero ver você lá Vou deixar todas as informações Aqui no primeiro comentário Desse vídeo E também na descrição Beleza? É isso aí Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Porque me ajuda demais E como sempre Um grande abraço E te vejo no próximo vídeo